Feche você cia quieta, pelo amor de Deus. Que você causa, né, Ferginal? Arrumou confusão com a Teresinha, com o Reginal. Depois encalhou aqui o caminho do corredor, né? Engarrafou o trânsito, francamente. Isso é uma coisa comum na minha vida. Sempre fui de parar o trânsito. Ah, é, parar o trânsito. Ficou parado, tirava a roupa de você, botava na mala. Tirava a roupa de você, botava na mala. Que tanta roupa era aquela que você tirava de você? O limite da bagagem era 23 quilos. Então eu trouxe tudo no meu corpo pra poder organizar aqui dentro. Ah, organizar. Trouxe 15 legs, 40 casacos, 20 cachecó. Fala sério. Tá ficando mal educado agora também. Porque tentou me dar o golpe da poltrona. Que golpe? É, que golpe mesmo que você dá dentro do metrô e do ônibus, tá? Fiz o que tá, ó, dormindo pra não dar lugar pra ninguém. Posso trazer uma guerra corporal aqui com você pra poder sentar de novo. Deixa eu fazer uma pergunta, dona Jo. Por que você não tá sentada num assento preferencial? Por que você não vai... Melhor eu dormir. O melhor que eu faço é dormir, tá? Entendi, não. Tô ótimo. Ai... 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 Nossa... Ai... Que cheiro horrível, gente. Cheiro de queijo podre. Que isso, gente? Que isso? Tô aqui à vontade de comer meinha, ué. Meinha? É isso que tá com esse cheiro. Aquela meinha que você ficou batendo perna no outlet o dia inteiro e não botou pra lavar. Eita. É, não. Não tive tempo, dona Jo. Gente, não teve tempo ficando com uma meia catinguenta dessa. Isso é falta de amor próprio, tá? Usei uma meia podrinha dessa. Que que é, hein? Espera aí, dona Jo. Deixa eu botar o braço aqui. Por quê? Isso aqui também é meu. Não. Eu comprei apoio extra pro braço. Ah... Compre um apoio extra pro braço. Ah... Francamente, você é de onde? Gente, não peida não, hein, Jo. Filha, acorda. Filha, acorda. Acorda, Ferdinando! Oi, a gente já tá aterrissando. Aê! Muito bem, motorista. Quer dizer, piloto. Gente, que vergonha. Que vergonha o quê? Ferdinando, vambora, gente. Por favor, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave. Ai, dona Jo, parabéns. Medalha de ouro. Que que é isso, Ferdinando? Medalha de ouro, né? Vai quem levantou primeiro. Parabéns. Só que isso aqui só pode ser uma gincana, né? Porque essa pressa toda pra ficar de pé... Essa pressa toda é pra todo mundo aqui chegar rápido em casa, Ferdinando. Tinha uma vontade de chegar no Meier, né? Claro! Nosso maravilhoso Meier. Mas eu nem vou pro Meier. Eu tô indo pra Ipanema. Motoristas até na porta do aeroporto me esperando. Motorista? Ele não mora em Ipanema, não, senhor. Ele mora no Meier trabalhando a minha atenção. E é zelador. Eu não sou zelador. Eu sou concierge. Não, para. Você me humilhou. Desculpa, pai. Fala que eu sou concierge. Você é concierge, concierge da minha vida. Vamos pegar aqui minha bolsa. Levar minha medalha. Te amo. Te amo. Dona Jo, o entretenimento de bordo é gratuito. Cada um tem o seu, tá? Fica aqui no seu, aqui do lado. Ai, pera esse grosso. Eu só quero ver o que você tá vendo. Tô me inscrevendo aqui no canal do Multishow, ó. E ativando o sininho, entendeu? Porque eu sou super conectada. Ah, sininho, é. Tira o cabeção daqui, Dona Jo. Fica ali no seu. Ai, chato.